Tá funcionando? Pelo amor de Deus, né, Pedro? Eu tenho que ser... Meu, eu não acredito nisso. Não, eu... Eu entro abrindo o programa, eu tenho que fazer sinal aqui, pega um rolo de papel higiênico e leva lá no suíter, pelo amor de Deus. É brincadeira, hein? Vou dizer um negócio, viu? Pelo amor de Deus, eu fico impressionado com essa minha trupe. Tá, sem comentários, viu? Deixa eu dar uma dica pra você, importante, pra quem quer móveis de qualidade sem pagar caro por isso. Gente, todo mundo sabe, móveis só na Marabras. A Marabras é a única especialista em móveis, portanto, nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras, viu? E não é só pra sala, não. É pra casa toda e tudo show de bola. Coisa boa mesmo. Quer pagar barato de verdade? Tudo em 10 vezes, sem juros e sem entrada e ainda no cartão? Então vai amanhã nas lojas Marabras. Mas levanta cedo, acorda bem cedo, porque tem uma promoção super especial esperando por você na Marabras. E pelo jeito, não vai durar muito tempo. É porque tá na boca do povo, gente. Tá na boca do Zezé e do Luciano também. Lembre-se, móveis só na Marabras. Preço menor, ninguém faz. Vou dar um abraço aqui, um alô pro Rafael, filho do Washington Adame, da Dig. Hein, Dani? Tá aí assistindo o programa, não tá? Grande abraço, obrigado de verdade aí pela audiência. Criançada merece o nosso carinho aqui. Por isso que a gente não pode falar, tem que ter uma pitadinha de humor no programa, porque nós temos crianças assistindo esse programa também. E eu agradeço de verdade as mães, né, por permitir as crianças de assistir. Por isso que antes eu moía no cacete aqui todo mundo, né? E ainda faço isso quando merecem. Agora, eu dou só uma aliviada pra não assustar muito as crianças. É até galinha pintadinha, já tivemos um programa aqui. Né, fazer o quê? Aqui, vem aí, ó. É, ô Rafael, a gente agrada todo mundo aqui. Né, procura agradar todo mundo. Tá bom, Pedro. Se deixar, o Pedro já me fez entrar sem áudio hoje, né? O que mais vai acontecer nesse programa, só Deus sabe. Não é, Farfingers? Irmão do secretário. No último domingo, câmeras de monitoramento do COI de Taubaté ajudaram a captura de dois ou um foragido. Olha lá o lambão. A prisão foi feita em um terreno no bairro São Gonçalo. O sujeito, procurado por roubo, estava em atitude suspeita pelo bairro quando policiais militares em Ronda tentaram abordá-lo. E ele, ó, perna pra quem tem. Ou como diz a galera lá de Minas, vazou na braquiária. Olha aí o lambão. E os policiais militares só aqui, ó. Só na captura do sujeito. A equipe do COI foi acionada para monitorar a área e conseguiram localizar o rapaz de 19 anos. Escondido num terreno que, na verdade, jogaram. Teve que jogar a cueca fora na sequência. Aí você acompanha as imagens aí, olha. No trabalho, olha o lambão fugindo. Olha aí, ó. Olha o lambão tentando ludibriar a PM. Os policiais foram avisados que o suspeito estava no local e efetuaram, então, a prisão desse lambão que você vê aí e as imagens monitorando. O cara falou, agora eu tô no sal. Mas o que levou os policiais até ele, acho que foi o mau cheiro, né? E eu acredito que seja isso, né? O mau cheiro e depois aquela marca que ficou no chão, né? Não é, Djalma? Djalma com quantas namoradas, Djalma? Ah, nenhuma, né? É que tem hora que dá um câimbra aqui. É, tô vendo. Vai dar câimbra em outro lugar se continuar aí com essa lambança no suíter, viu? Técnica testando, testando, agora vai. Eu espero que não pare mais isso, que é feio, Pedro. Eu entrar falando e não ter áudio, pô. Ah, é? É, claro que é. Ou você acha que isso é normal? Eu sei. É, eu sei que você não sabe. Depois não adianta ficar chorando. Ai, Tônio, o que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus. Calma. Afinal, tudo dá certo. Só querer que dê que vai dar. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Esse é o nosso lema. Vem aí, Solange Moraes. Eu falando nisso e eu volto amanhã. Eu vou fazer da minha vida.